Salve galera, Salles RJ gravando mais um super vídeo, irmão até que fim, olha aí na tela, FPS, Late to Earn, vindo aí irmão, quebradeira total nas lives agora, eu queria muito, muito, muito um jogo nesse estilo cara, e graças a Deus foi anunciado Black Squad com muitos eventos, tem que ficar ligado aqui no canal irmão, porque esse jogo vai ser, mano, vai ser demais, pode ter 100% de certeza, até porque está começando a chegar agora todos os nichos, né, e FPS vindo aí com Black Squad, antes de você assistir o resto do vídeo, comece deixando o like, não se inscreve no canal, ativa o sininho, isso fortalece, você precisa entender que já existe um Black Squad, esse aqui é outro Black Squad que está vindo dentro do Play to Earn, eu vou mostrar o site oficial, tem um evento com pré-registro com itens únicos para quem for participar desse teste, uma pool de 100 mil dólares que vai ser dividido para os jogadores em algumas ocasiões, aliás, vamos lá conferir essa enrolação, né, por que que eu estou dizendo tudo isso aqui, se eu posso vir direto aqui e mostrar para vocês, olha só, deixa eu fechar aqui, o MX Play, Black Squad Royal Road, pré-open beta, a gente viu o trailerzinho aqui, aqui abaixo você consegue ir para o site oficial, esse aqui é o site oficial do Black Squad Royal Road, observa que tem uma informação aqui, que vai falar justamente desse beta teste aberto, que vai iniciar dia 13 de outubro, e uma pool de recompensa de 100 mil dólares, que será distribuído para os melhores jogadores, patrocinadores e alguns sortudos durante esse período, olha só, está confirmadaço aqui para quem tem dúvida, Black Squad Royal Road é um jogo Play to Earn, e por que que você está destacando o site de Royal Road? porque, um pouco mais aqui para baixo, vai falar das recompensas ali, né, por você participar, tem arma de recompensa, tem cartão, tem caixa de seleção de arma permanente secundária e pré-download, pô, Salles, eu posso fazer o download do Black Squad e tem o pré-download, como que funciona isso? me confundir? Não, no meu canal é impossível você se confundir, quando você clica para fazer o pré-download, você vai ser redirecionado para uma conta VFAM, inclusive eu aconselho você, caso queira, você faz o login com a sua conta do Google, ou você cria uma conta VFAM, fica a seu critério mas uma vez que você instala o launcher da VFAM, você tem diversas possibilidades, dentre elas, instalar outros jogos, como Combat Arm, Mu Legend, que já está confirmadaço em NFT, olha o Icarus e por aí vai só que olha aqui, esse que eu estou marcando em azul aqui na tela, é um Black Squad também, mas esse que você pode começar a jogar agora, não é o NFT, o Play to Earn esse aqui, que é o primeiro da esquerda para a direita, que é o Black Squad Royal Road, ele sim, é a partir do dia 13 de outubro mas, Salles, eu posso treinar no Black Squad comum, caso eu nunca tenha jogado? Claro que pode, tecnicamente você vai ver que você vai se deparar com as mesmas cenas eu vou até, inclusive, fazer live de Black Squad, porque dia 13 eu quero participar dessas recompensas aqui e garantir alguma coisa e como que funciona as recompensas, Salles? mas, preste atenção pessoal, o link para você vir para esse site que eu mostrei vai estar no grupo do Telegram porque eu estou evitando postar link no YouTube por conta de retenção e as políticas de segurança cola lá que você vai ver escrito o link lá continuando aqui, na próxima informação, são os requisitos para você jogar no PC olha, não é mobile, é no PC requisito do sistema é importante você saber 8 GB de memória claro, se você tiver uma placa de vídeo vai ter um impulsionamento melhor mas tem processadores que rodam com a GPU tranquilamente solicitado como mínimo o Windows 10 esse é o requisito básico para você poder começar no game claro que vai rodar com o computador um pouco mais fraco, isso daí é fato continuando aqui para trazer informações muito importantes aqui abaixo, vai falar justamente de como baixar cria uma conta, baixa o launcher, instala o launcher baixa o cliente para o Black Squad Royal Road lembra? você pode acabar baixando sem querer o Black Squad que não é o Royal Road fica ligado quanto a isso, mas fica a teu critério baixar os dois inclusive joga o cliente do jogo e crie seu nome, seu perfil quando você terminar de baixar vamos fornecer para vocês, segundo eles a Nin Ravos Black Squad permanente eu já recebi essa faca assim que você terminar de fazer o seu download tudo direitinho e quando você tentar iniciar o jogo e tal não vai dar, porque é só a partir do dia 13 esse daqui, você pode muito bem começar o Black Squad sem ser o Royal Road você vai receber essa faca exclusiva, entendeu? só para quem participar agora desse período por isso que eu falei corra e garanta sua faca preste atenção, jogo de FPS o bagulho fica louco itens do começo do jogo vão valer muito mais lá na frente o jogo tem sistema sim, é play to earn beleza? então tem recompensa de participação aqui traje, tem o que? tem arma, tem cartão, tem caixa de seleção de arma tem bastante coisa para você pegar aqui nessa outra informação aqui você viu a faca que eu mostrei para vocês o traje tudo direitinho beleza aqui, o médium o que tem de interessante no médium, Salles? mencionando justamente sobre esse pré-open beta que está bloqueado você pode carregar tudo direitinho efeitos sonoros realistas pode ser jogado em várias classes aí tem aqui o período do beta quando que será, Salles? olha, do dia 13 de outubro a 31 de outubro e vários brindes podem ser usados nesse período e distribuído para os participantes vai perder? eu não vou perder vou fazer várias lives a período legal nota ali que vai iniciar direitinho é o pré-download já está liberado vai até o dia 12 o que é isso, Salles? é essa telinha que eu mostrei para vocês está vendo? eu já fiz o download recomendo quem for jogar já fazer para não ter problema de tráfego o que é isso? ah, eu tentei deixar para baixar no dia está lento para caramba já baixa e se você for jogar período de pré-download 7 a 12 período do teste 13 de outubro a 31 de outubro como participar? baixe o cliente usando uma conta VFAN global ou uma existente baixe o cliente é você vir aqui no site oficial que eu mostrei para vocês e fazer o pré-download direitinho e aí você consegue tecnicamente ali sem problema nenhum evento arma corpo a corpo de edição limitada permanente será distribuída para usuários que acessarem o pré-open beta abaixando o cliente criado pelo indicativo antes do término do pré-open beta então você está assistindo esse meu vídeo vai deixar para fazer quando? evento de recompensa arma primária permanente arma secundária permanente personagem permanente cartão de visita permanente cobre serão dados a todos os participantes do open beta então não participou do open beta já está um passo atrás aí vai ter outros eventos que são 100 mil dólares em token BLZ que vai recompensar os melhores ranqueados do 1 ao 100 melhores patrocinadores do 1 ao 100 e na sorte na sorte irmão do 1 ao 100 tu está ligado? ah mano não pode reclamar o quanto quiser da OMX aí não jogue tão não participa porque são 200 pessoas aqui que vão estar ganhando entre os bem classificados entre os sortudos cada recompensa do evento será distribuída com 1 BLZ total máximo 3 milhões de BLZ BLZ pessoal vai ser o token do jogo tá? as recompensas apenas para os primeiros participantes estarão prontas não perca essa oportunidade Sales e aí? no Facebook diz o que? ah no Facebook vai falar justamente das atualizações que estão vindo desse teste que vai acontecer do pré open beta o período desse mês de outubro e claro tudo que estiver vindo aí agora de Black Squad se prepara que eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal é só ativar o sininho se inscrever aí direitinho o link do site oficial lá no Telegram entrou no Telegram ai meu Deus é só abrir o olho e está escrito lá assim link do site oficial de Black Squad Royal Road aí você vai conseguir baixar fazer o seu pré-registro fazer sua conta ver fã deixar o download pronto aguardar para jogar comigo ou contra mim no dia na live beleza? combinado? tamo junto então até o próximo vídeo fui